O governador Ricardo Coutinho fez mais um aniversário. Essa é mais uma prova de que vaso ruim não quebra. Diante de uma plateia de centenas de comissionados que compareceram espontaneamente, sem o menor interesse, o governador recebeu aquele abraço caloroso, empolgado, do seu amigo, seu irmão, camarada, Erasmo, não, Cássio Cunha Lima. Ele recebeu o abraço do Cássio, que disse o quê? Ele disse que estão politizando demais as coisas que ele disse. Tipo, hein? Politizando o que vocês falam? Cara, esses caras... Começa aqui uma insinuaçãozinha dali, uma entrevista diferente daqui, uma coisinha daqui. Mas vocês querem colocar a culpa na gente? Depois de querer bancar é egípcia, né? Ó, vou até mudar de assunto para não perder a cabeça, hein? E os prefeitos da Paraíba resolveram chutar o pau da barraca. No fim da semana passada, o prefeito de Santa Rita resolveu demitir todo mundo. Ele descobriu que o governo dele era muito ruim. O que é que ele fez? Ele demitiu os secretários. Isso me lembrou uma situação. Eu tinha um carro velho uma vez que eu levei no mecânico, achando que estava com um problema no radiador. O mecânico olhou para mim e disse, cara, o radiador está bom, o que tem que trocar é o resto do carro. Pense nisso, prefeito. Outro prefeito também que pirou o cabeção foi o prefeito de Cabedeu, ex-prefeito já, Luceninha. Que esse sim tomou atitude legal, ao invés de demitir os secretários, ele se demitiu. Prefeito, parabéns, adorei sua decisão. Eu só tenho uma correção, eu não concordo com a data. Ao invés de pedir demissão agora, o senhor deveria pedir em janeiro. Só que em janeiro desse ano mesmo, no início desse ano. Quem estava no Campinac Grande com menos docinhos era a deputada Daniela Ribeiro. Tadinha, estava lá na doceria, bem tranquila, de repente entrou aquele monte de assaltante. Roubaram todo mundo. Roubaram quase tudo. Só não roubaram o celular da deputada porque ela escondeu o nome... Bom, onde a deputada escondeu não vinha o caso. A grande questão é o seguinte, a deputada usou o celular, que ainda ficou com ela, para chamar a polícia pelo Instagram. O que, cara, para nós não faz o menor sentido. Porque, tipo, deputada, não era mais fácil ligar para um 9-0. Resultado é que dizem que quando a polícia chegou, a mulher já tinha 350 curtidas no Instagram. Deu, hein? Mas a violência é terrível em todo o Estado. Basta lembrar que na quinta-feira teve uma história de um toque de recolher em Manaíra. Sim, as autoridades negaram, mas os meus contatos no WhatsApp, todos confirmavam. E olha, teve até diálogo. Quer ver? Escuta um pouquinho aí. E aí, mano? Tá ligado que o bagulho aqui tá doido, né, tio? O bagulho aqui e o PCC tá ligado. Onde é que arrumaram esse povo louco para gravar esses negócios? Bom, no fim das contas, teve o toque de recolher, porque todo mundo foi para casa. Inclusive os próprios bandidos, que estavam com medo desse tal de toque de recolher. Ninguém sabia de onde tinha vindo esse tal bandido, toque de recolher. Tinha sido o PCC, algum cara perigoso. Na dúvida, até os bandidos ficaram em casa, hein? É, e cá pra nós. Depois a polícia fica dizendo, é, nós impedimos os bandidos de irem pra rua. Impediram nada. Os bandidos não saíram por um motivo só. Depois que prenderam o Zé de Seu, depois que prenderam o Delubio Soares, esse pessoal aí, tá todo mundo com medo de ir em cana. E aí os bandidos resolveram, né, coitados, correr. Por sinal, dizem que desde que o Corinthians foi pra Tóquio, nunca se viu um índice de criminalidade tão baixo, desde que prenderam os mensaleiros. Pra encerrar, galera, eu queria pedir mais uma vez. É um pedido, assim, que eu vou fazer de coração. Gostou do vídeo? Olha, aqui embaixo, aqui embaixo tem uma mãozinha, assim, no YouTube, tá? Se você estiver assistindo pelo YouTube, clica nesse dedinho pra cima, se você gostou do vídeo. E pra mim fazer muita raiva, assim, que de repente, talvez eu mereça, né, você pode também clicar pra baixo, assim, no dedinho. Mas independente de gostar de mim ou não, você pode se inscrever no canal do Clique PB, que deve estar aqui por cima, em algum lugar, se o enquadramento estiver correto aqui, se o Alan não estiver me fodendo com o enquadramento. Mas, no fim das contas, galera, pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e nos ajude a fazer mais vídeos. Muito obrigado, um beijo pra vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho